Temos mais uma convidada. Temos, Israel. É a Leidiane. Ela trouxe um presente pra mim. Ah, pra você não. É pra mim. Segura, por favor. Ah, é o que você já pegou. Não, não. Ó, se você não tem as manhas... Eu ainda não tenho, mas eu tô aprendendo. Ajuda de um profissional. Tudo bem? Aqui, meu brinde. Por favor, Leidiane, vamos segurar. Gente, que fofura. Israel, deixa eu pegar um pouquinho. Você já pegou. Obrigado, tá? Gente, vou encerrar o TVC por aqui, que agora eu tenho uma obrigação. Então, eu tô tendo a ir embora. Ai, meu Deus. Olha o cheiro, olha o cheiro, olha o cheiro. Eu sou neném, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Pronto, a gente faz a festa. Vem aqui mais pra perto da gente. Você foi a sortuda que ganhou? O gás. Fala aqui perto do microfone. O gás. O gás. E aí? Como é que tava o gás lá na sua casa? Tava no último já. No último? Ela acabou de falar pra mim nos bastidores. Já chegou. É? Qual bairro que você mora? Interlagos. Lá no bairro Interlagos. Ficou feliz? Ixi, muito. Tu tá participando hoje do tanque cheio? Tô. Quantos filhos além da pequena? Duas. Tem mais duas? Não, tem ela e mais uma. É menina também? Uma de 14 e ela de dois meses. De 14 e ela de dois meses. Deixa eu pegar aqui no pezinho dela aqui. Como que é o nome dela? Alana. Alana. E ela não chora, ó. Oi, pessoal do TVC. Eu sou a Alana. É coisa boa receber visita em casa, né, dona Mário? Ai, ó. Vem até um presentinho. Pois é. Obrigado. Obrigada eu. Continua participando. Com certeza. Assiste todo dia o TVC? Todo dia. Assiste ou ouve? Não, eu assisto. Olha. Muito bem. Obrigado, então. Obrigada eu. Continue assistindo, continue participando. Olha lá, quem então vale gás, quem sabe você pode levar a bicicleta. É, já é minha, eu vou montar, né? Aí, ó. Nas lojas participantes, aí a vendedora, igual a Joselão, preenche aqui no QR Code. Não, eu vou embora. Não, preenche aqui pela nota fiscal. Preencheu, tá aí. Ganhando. Sexta-feira é o último sorteio. Tá bom? Obrigada, viu? Devolve o meu presente. Ah, sério? Devolve. Ai, tá bom, tchau. Ô, meu Deus do céu. Não chora. Tá, viu? É, muito boazinha. É, né, tá uma mamãe segura. Que bacana. Ai, que gostosura. Viu? Esse? Obrigado. Pode sair por aqui. Leitiane, muito obrigada, viu? Boas festas. Ai, ai.